Olá, começando o nosso Boletim Gazeta News, falando do inverno deste ano na Flórida que já entrou para a história, como o mais gelado dos últimos 30 anos. Depois de registrar neve há alguns dias, várias cidades tiveram uma manhã e uma madrugada gelada nesta quinta-feira, dia 18. Temperaturas abaixo de zero e com sensação térmica de menos 10 graus em algumas áreas. Diversos alertas de congelamentos foram emitidos. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas devem até subir um pouco nos próximos dias, mas ainda teremos noites onde as mínimas devem ficar abaixo dos 10 graus. Para quem estava acostumado a altas temperaturas praticamente durante todo o ano, o que está acontecendo agora na Flórida pegou muita gente de surpresa e também tem deixado muita gente doente com essa mudança drástica de temperatura. Por isso, é muito importante aí tomar cuidado para não ficar doente. E se ficar, se cuidar, né? Medicar, tomar bastante líquido e vitamina C. E o engenheiro norte-americano Herman Duvold, que foi espancado no centro de Uberlândia no dia 8 de dezembro, morreu nos Estados Unidos na noite desta terça-feira, dia 16. Ele havia sido transferido para os Estados Unidos a pedido da família no início do ano. Herman morava na Carolina do Norte e teria ido ao Brasil para prestar serviço na área de engenharia em Minas Gerais. O crime ocorreu durante a madrugada, quando ele saía de uma casa noturna acompanhado de uma mulher. Logo depois, ele teria sido aí abordado por esses jovens e acabou espancado. Herman chegou a permanecer internado na UTI no Brasil até o último dia 6, quando a família dele solicitou a transferência aqui para os Estados Unidos. Os dois suspeitos, com base nessas imagens, foram identificados logo depois e presos pela polícia e continuam presos. Eles vão responder por tentativa de homicídio, qualificada por motivo fútil e sem a possibilidade de defesa vítima. E mais de 10 anos depois, foi extraditada, na noite desta quarta-feira, dia 17, para ser julgada aqui nos Estados Unidos, a primeira brasileira na história a ter a extradição do país de origem de nascimento autorizada pela justiça. A carioca Cláudia Cristina Sobral Ruenen, de 53 anos, é acusada de homicídio qualificado e vai comparecer a um tribunal de Ohio nesta sexta-feira, dia 19. Esta será a primeira etapa antes do julgamento final. Se condenada, ela pode pegar a prisão perpétua ou a pena de morte, como que era a família da vítima, por injeção letal. Segundo a acusação da promotoria, ela teria matado o próprio marido, ex-piloto da aeronáutica americana, Carl Haring, com dois tiros na nuca, em março de 2007. Depois da execução, Cláudia teria fugido para o Brasil, onde passou nove anos em liberdade, até ser presa e agora extraditada. A volta de Cláudia aos Estados Unidos abre a possibilidade de que mais brasileiros que tenham obtido cidadania de outros países e que cometeram crimes, eles possam sim enfrentar os processos semelhantes ao dela. Ou seja, mesmo que voltem ao Brasil, eles podem ser extraditados para responder pelos crimes. Uma decisão que, durante muito tempo, gerou polêmica e foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília e que acabou resultando aí, enfim, depois de um longo período, na extradição dessa brasileira aqui para os Estados Unidos. E agora chegou a hora do recado da Rumanel para você que busca uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Dá só uma olhada. Oi! Oi! Filha! Olha só quem está de carro novo. Parabéns, filha! Opa! Meu carro zero! Seu? É, mãe. Somos sócias, né? Sócias? Sócias, consultoras Rumanel e uma dupla imbatida. E esse carro é mais um sonho conquistado revendendo lindas joias. Quem me leva, Maidro? É com você, sócia. Tá bom. Vamos lá? Tchau. Seja uma consultora Rumanel. Sonhar e conquistar é pra você. Tá esperando o que? Entre em contato agora mesmo com a Rumanel e venha se tornar um representante e um consultor Rumanel e ganhar uma renda extra. E nessa última quarta-feira, dia 17, um vídeo sobre um acidente envolvendo um barco de pesca e uma lancha começou a circular pelas redes sociais e também pelos grupos de WhatsApp. As cenas chamaram a atenção pela gravidade do incidente. A gente vai rodar com o áudio para você ver e ouvir o desespero daqueles que estavam no barco de pesca. Roda aí. As três pessoas que estavam no pequeno barco, eles tentam sinalizar para o piloto da lancha maior para evitar a colisão, o que não acontece. O que todo mundo se perguntou ontem era, onde e quando isso aconteceu? Pois bem, nós fomos atrás e descobrimos que, na verdade, esse acidente foi em agosto e só ontem é que as imagens das câmeras que estavam instaladas no barco de pesca foram recuperadas no estado de Órego e, por isso, acabaram sendo divulgadas agora. As três pessoas que foram atingidas, elas não tiveram ferimentos graves e o piloto da lancha foi responsabilizado pelo acidente. Segundo as investigações, ele estaria ao telefone e não percebeu que poderia atingir um outro barco. Por muito pouco, esse acidente não terminou em tragédia. E a estudante paulista Roberta Guimarães Antunes, de 35 anos, que havia sido detida pela imigração americana em San Diego, na Califórnia, ao retornar de uma viagem ao México com o namorado, que é americano, em novembro do ano passado, teve a ordem de remoção cumprida esta semana. Roberta estava nos Estados Unidos há dois anos e cursava inglês na San Diego University. Segundo a irmã, ela estava com os documentos todos em ordem, inclusive o visto de estudante, o F1. Mas, segundo a imigração, ela estaria trabalhando no país, o que é considerado ilegal quando se entra aqui com o visto de estudante. Ela deve retornar ao Brasil ainda esta semana. A reportagem completa sobre esse assunto, com um depoimento de familiares da brasileira, você pode conferir no nosso site. É só acessar www.gazetanews.com. Além dessa, você também pode ler outras notícias e, claro, ouvir a Rádio Gazeta News. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas.